Quando essa mágoa passar Que a todo momento O seu pensamento é querer voltar Nosso juramento não pode virar Promessas ao vento bailando no ar Te vejo lá no firmamento Viajo no meu sentimento E viro uma estrela te iluminar Mas não volta Enquanto no seu peito existe revolta Emprende um carinho e tão logo solta Acaba condenado a solidão Solidão Meu bem volta Sabendo que isso é minha no meu coração Você já me conhece, vem me dar perdão Porque eu sinto a falta da nossa paixão Quando essa mágoa passar Você vai me procurar Sentindo um grande desejo de me encontrar Parado no tempo E a todo momento O seu pensamento é querer voltar Voltar Nosso juramento não pode virar Promessas ao vento bailando no ar Te vejo lá no firmamento Viajo no meu sentimento E vira uma estrela te iluminar Mas não volta Enquanto no seu peito existe revolta Quem prende um carinho e tão logo solta Acaba condenado a solidão 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 Meu bem volta Sabendo que isso é minha no meu coração Você já me conhece, vem me dar perdão Porque eu sinto a falta da nossa paixão Mas não volta Enquanto no seu peito existe revolta Quem prende um carinho e tão logo solta Acaba condenado a solidão Solidão Meu bem volta Sabendo que isso é minha no meu coração Você já me conhece, vem me dar perdão Porque eu sinto a falta da nossa paixão